5 monstros pulando na cama Um caiu e bateu a cabeça Mamãe chamou o zumbi e o zumbi disse Chega de monstros pulando na cama O monstro precisa tomar mais cuidado 4 monstros pulando na cama Um caiu e bateu a cabeça Mamãe chamou a bruxa e a bruxa disse Chega de monstros pulando na cama O monstro precisa tomar mais cuidado 3 monstros pulando na cama Um caiu e bateu a cabeça Mamãe chamou o zumbi e o zumbi e o zumbi diz Chega de monstros pulando na cama Uuuuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui Um caiu e bateu a cabeça, mamãe chamou o lobisomem, o lobisomem disse Chega de moncinhos pulando na cama! Ui, 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 monstros pulando na cama, ui, 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 o monstro precisa tomar mais cuidado! Um monstrinho pulando na cama, ele caiu e bateu a cabeça, mamãe chamou o esqueleto e o esqueleto disse Chega de moncinhos pulando na cama! Ui, 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 monstros pulando na cama, ui, 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 o monstro precisa tomar mais cuidado! Ui, 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 ui!